Bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite pessoal do nível 3 e do nível 4. Vocês estão preparados porque hoje nós vamos fazer uma aula cheia de música, cheia de instrumentos alternativos, cheia de um monte de coisa boa. Ô tia Midian, tia Midian, conta aqui pra gente o que vai ter na aula hoje. Zezinho já falou tudo já, música, instrumentos alternativos. Tá faltando mais o quê? Ah, tá faltando boa tarde tradicional. Toca aquele boa tarde, aquele bom dia tradicional, tia Midian, por favor, por favor. Claro que vou tocar. Se é tradicional, é porque em toda aula nós tocamos. E é claro que eu vou tocar o boa tarde e o bom dia tradicional da aula de música. Ô Zezinho, você tá conhecendo muito de cultura, hein? Quando você chegar na Patagônia, seus irmãos e toda a sua família vai querer ter aula com você Sobre cultura, sobre música, que faz parte das culturas, muito bem. Boa tarde, Tchau! Boa tarde, sol Boa tarde, céu Boa tarde, mar Boa tarde, mundo Comece a cantar Bom dia, sol Bom dia, céu Bom dia, mar Bom dia, mundo Comece a cantar Bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração Bom dia você, bom dia você, bom dia você Boa tarde você que é meu irmão, boa tarde você que é do coração Boa tarde você, boa tarde você Boa tarde, Zezinho Boa tarde você, boa tarde você Vou cantar a música do Pintinho Amaralim Que o Zezinho gosta de ouvir E pediu pra que eu cantasse hoje pra vocês Então vou cantar, hein? Meu Pintinho Amaralim Cabe aqui na minha mão E quando quer comer pichinhos Com seus brazinhos eles se espalcham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Eu achei muito medo, é do gavião Mas tem muito medo, é do gavião O Zezinho, você tem medo do gavião? Também assim como o Pintinho Amarelinho? Não, eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo nem do leão Imagine do gavião Tenho não, eu sou corajoso Duvido que se você encontrasse um leão na selva Você não ia sair correndo Eu não, eu ia, era dar uma voltinha Eu subiria no leão pra dar uma voltinha Sabia, tia Midian? Tá certo, vou acreditar que você é corajoso assim Ô Zezinho, será que as crianças conhecem os pratos suspensos? Os pratos suspensos no ar? Eu acho que não Pega aí o seu, tia Midian, pra eles conhecerem Pega aí Vou pegar Mas também vocês vão tocar uns pratos suspensos alternativos Olha o que eu estou dizendo Vá se preparando Que daqui a pouco eu vou pedir pra vocês irem lá na cozinha de vocês Tá certo? Olha só, esse instrumento aqui, ele parece um pratinho Ele existe em várias culturas Olha aí, Zezinho, eu estou falando em cultura novamente A tradição dos povos, as tradições A tradição dos povos, as tradições, aquilo que vai passando Entre as gerações, certo? Tradições culturais Então, esse instrumento aqui, ele faz parte de várias tradições culturais no mundo inteiro Só que em cada lugar tem um nome diferente pra eles, certo? Quando esse instrumento aqui é grande, gigante, assim, do tamanho de um prato de adulto comer E ele sai na rua, os músicos saem na rua tocando esse instrumento de forma suspensa, assim, no ar Então, esse instrumento ganha o nome de prato suspenso, certo? É um prato como esse, só que bem maior Do tamanho de um prato de um adulto comer, certo? Então, ele tem o nome de prato suspensos Aqui na nossa aula de música, esse instrumento aqui vai ganhar o nome de pratinhos suspensos Porque são pratinhos bem pequenininhos, assim como vocês e a mãozinha de vocês Por isso que eu trago esses pratinhos suspensos pra aula presencial Pra que a gente possa manusear esse instrumento de forma mais simples Porque aí, ó, a mãozinha de vocês vai conseguir segurar com mais conforto Se fosse grande, vocês não iriam conseguir segurar com tanto conforto Então, por falar nisso, vamos ouvir um pouquinho do som desse pratinho Ó, ainda tá soando É um som bastante comprido Se eu abafar assim, ó Abafar é fazer um som que não soe tanto, ó Viu? Viu? Viu que diferença, ó Do som abafado pra o som solto no ar Pra conseguir tirar esse som mais amplo Esse som maior Eu deixo o prato mais molinho nos meus dedos, na minha mãozinha, ó Daí ele soa Se eu prender um pouco mais aqui, ó Deixar um pouquinho mais rígido, mais durinho Não vai soar Mas isso aqui também Seria uma forma de tirar o som Do pratinho Agora, olha só A mesma célula rítmica Então, dito tudo isso Agora vocês já conhecem aqui Os nossos pratinhos suspensos no ar Não é isso? Já conhecem? E eu já falei pra vocês que vocês têm um pratinho em casa Mas não é o prato de comer, não Claro, que aquele prato ali vai quebrar se a gente for pegar E não é de metal, não é? Geralmente não Mas as tampas Podemos pegar Então, corre lá na cozinha E pega duas tampas Podem ser tamanhos diferentes Podem ser velhinhas como essas Podem ser novinhas Se a mamãe deixar Porque se a mamãe não deixar Não adianta nada Certo? A mamãe primeiro tem que deixar Se a mamãe deixar Ou o papai Ou o responsável que esteja com vocês Deixarem Pode ir lá pegar A tampa que você quiser Só que tem que pegar duas Certo? Pode ser do mesmo tamanho Ou não Eu prefiro Essas velhinhas Porque elas têm um som bem Ó Interessante, ó E aí? Pegou? Pegou seu par de tampas Para fazer os nossos pratos suspensos no ar? Não Nossas tampas suspensas no ar Eita! Que legal! E aí, Zezinho? Você já tocou? Eu já toquei Claro que eu já toquei, não é? Tia Midinha A gente ensaiou junto, ora Mas hoje eu estou com minhas mãos cansadas E não vou tocar Vou só olhar vocês tocando Tá certo? Tá certo! Eu falei pra você Você ficou tocando violão ontem até tarde Eu falei Suas mãos vão ficar cansadas Você não quis me ouvir? Aí agora, ó Eu quero que você toque um pratinho aqui pra gente E você está com as mãos cansadas É, mas eu prometo que na próxima aula Eu trago o meu violão Para as crianças me verem tocar violãozinho Tá certo, Zezinho Vou falar em violão Será que sua mãe gostou daquele presente Que você mandou para ela ontem No dia das mães? Eu acho que sim, Tia Midinha Foi um violão igual ao meu Eu mandei pelo correio E daqui uma semana chega por lá, sabia? Ai, vai demorar tudo isso, Zezinho Uma semana? Claro! É na Patagônia, Tia Midinha Demora um pouquinho Ah, tá certo! Mas eu acho que já deu tempo Das crianças pegarem as tampinhas E agora nós vamos fazer Vamos fazer a atividade com as tampas Espera aí que eu vou botar o meu violão aqui Olha só, meu violão está aqui E agora a gente vai cantar aquela música Que todo mundo conhece Ou deve conhecer Que é o Palhaço Picolé No Palhaço Picolé A gente repete algumas sílabas Sílabas são pedacinhos das palavras O Palhaço Picolé Lê, lê É gozar Dô, dó Engraçar Dô, dó Ele pula lá Ele brinca cá Viva, viva O Palhaço Picolé Pegue o chulé Viu? Então Eu toquei agora Nas repetições Nas sílabas Toda vez que uma sílaba É repetida Eu toquei Olha aqui O Palhaço Picolé Lê, lê E é isso que vocês vão fazer Conosco Tá certo? Se preparem Porque eu vou tocar Uma vez a música mais lenta Depois uma vez mais rápida E da terceira vez Nós vamos esconder Algumas palavrinhas Tá certo? Tá certo? E as palavrinhas que nós vamos esconder Vão ser só tocadas Por exemplo Eu vou falar O Palhaço Picó Aí nós vamos tocar Três vezes Tá bom? Quando eu esconder as palavrinhas Os pedacinhos das palavras Nós tocamos As tampas Tá? Isso só na terceira vez Vamos começar Vamos tocar essa música Três vezes Uma vez lenta Uma vez rápida E uma vez escondendo as palavrinhas Tá? Vou começar Prontos? O Palhaço Picolé Lê, lê, lê É gozador Dô, dô Engraçador Dô, dô Ele pula, lá Ele brinca, cá Viva, viva O Palhaço Picolé Pegue, chulé O Palhaço Picolé Lê, lê, lê É gozador Dô, dô Engraçador Ele pula, lá Ele brinca, cá Viva, viva O Palhaço Picolé Pegue, chulé O Palhaço Picolé É gozador Engraçador Ele pula, lá Ele brinca, cá Viva, viva Pegue, chulé E tocamos no chulé também Pronto Essa foi a nossa atividade de hoje Espero que vocês consigam rever essa aula durante a semana E fazer junto conosco as tampinhas suspensas no ar Tá certo? Podemos fazer isso com várias outras canções E aí o papai, a mamãe e os responsáveis Vão ajudar a vocês fazerem essa atividade com outras canções Por exemplo, olha só Vamos treinar com Não atire o pau no gato Porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais Viu? Nessa canção As sílabas Que são pedacinhos das palavras Também se repetem E nós podemos brincar com nossas tampinhas Crianças Um beijo E até semana que vem Tchau pessoal Eu espero que vocês tenham gostado da aula da Tia Midian Tchau, tchau Até a próxima semana Eu amo muito vocês E eu também E eu também Zezinho Tchau Até a próxima semana Zezinho Até logo Até logo Vou embora Até logo Até logo Vou embora Volto semana que vem Bem aqui na mesma hora Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau 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 Tchau